Agora o Rio Grande se levanta, ter valores é fundamental Com meu voto eu não brinco, 4-5-4-5, agora é Marquesanta Federal Te amo meu Rio Grande, em cada manhã, sem medo da verdade, é Marquesa O Rio Grande merece, ontem, hoje e amanhã, o Brasil precisa, é Marquesa Marque a coragem, marque a seriedade, marque transparência, Marquesa Marque sem conchavo, marque sem esquema, marque lealdade, é Marquesa Marque a coragem, marque a seriedade, marque transparência, Marquesa Marque sem conchavo, marque sem esquema, marque lealdade, é Marquesa Te amo meu Rio Grande, em cada manhã, sem medo da verdade, é Marquesa O Rio Grande merece, ontem, hoje e amanhã, o Brasil precisa, é Marquesa Marque a coragem, marque a seriedade, marque transparência, Marquesa Marque sem conchavo, marque sem esquema, marque lealdade, é Marquesa